Tá gravando aqui, então qual que é a ideia? Você vai ter aqui os pesos, você vai ter aqui o manual do capacete amarelo E aqui vai ter todas as tabelas pra você dimensionar Isso aqui é só pago a fria Então a tabela 3, como eu falei, cada ponto hidráulico vai ter uma vazão E cada ponto hidráulico vai ter um peso Por que peso? É como eu falei, método do consumo provável Nem todos os pontos hidráulicos vão ser usados ao mesmo tempo Então o que você tem que fazer? Você tem que somar os pesos de cada ambiente, cozinha Você vai calcular individualmente E aí você vai achar a vazão pelo peso Você vai achar a vazão daquele ambiente, daquele cômodo Então como é que funciona? Você vai fazer da seguinte forma Você vai vir aqui no ábaco de vazão em função do peso Então é uma régua, tá vendo aqui? É uma régua A régua, ela começa aqui Se vocês observarem, é uma réguinha E aí do lado direito você tem o peso Ou seja, é o que você tem E do lado esquerdo é a vazão A vazão está, é o quê? Q é a vazão e o P é o peso relativo Então a vazão está em litros por segundo Então assim, é bem simples você achar a vazão É só você somar os pesos, certo? E aí verificar na réguinha do lado quanto que é a vazão Por exemplo, vamos supor que eu tenho um ambiente Um ambiente, vamos supor que é um banheiro feminino E tem lá cinco, de shopping Tem cinco vasos sanitários Tem lá sete torneiras Secador, tudo lá mais Então vamos supor que eu sou Eu quero saber a vazão Quanto que gasta de vazão nesse sanitário feminino Vamos supor que a soma dos pesos Os pontos hidráulicos Deu, por exemplo Um peso igual a um Lembrando pessoal que o peso não tem unidade de medida Ele é dimensional Quando eu falo dimensional Ele não tem unidade de medida É só ele mesmo Não é método, não é vazão Não tem, é só o número Então aqui, por exemplo, o peso O peso, vamos supor que deu dois Deu um, por exemplo Aí eu pergunto para vocês Se o peso deu um Que é a régua do lado direito Aqui onde está o cursor do meu mouse Quanto que vai ser a vazão Do banheiro feminino Com um peso igual a um Alguém pode me dizer? Quanto que vai ser a vazão Em litros por segundo? Alguém chuta? Ninguém? Vamos lá pessoal Vamos participar aqui Presta atenção A pergunta Do lado direito Eu tenho a régua do peso Eu tenho É um E do lado esquerdo É a régua da vazão Que é o que? Se o peso é igual a um Quanto que vai ser a vazão? A vazão vai ser zero três Está vendo aqui? Coincidiu Professor, na tela não está aparecendo nada aí Professor Eu acho que sua tela está travada Porque ela está no capacete amarelo Só Espera aí Está no capacete amarelo? Aqui está normal Está normal pessoal? Porque para mim aqui está Aqui está normal O meu não está Está na tela amarela Eu vou sair e vou entrar de novo Acho que a sua conexão está ruim Voltando aqui Então vamos voltar aqui Um A vazão vai ser quanto? Zero três Por exemplo Imagina Que você A vazão começa aqui Tá pessoal? Do lado esquerdo Vai subindo Do lado esquerdo aqui embaixo Vem, vem, vem Aí quando chegar aqui em cima Ele volta para onde? Ele volta aqui para baixo Na segunda régua Sobe, 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 sobe Chegou aqui em cima na régua Volta para a terceira régua Aqui embaixo Então é de baixo para cima A leitura De baixo para cima Então, como eu falei Se eu tenho, por exemplo Um peso vai De um Quanto que vai ser a minha vazão? Zero vírgula três Litros por segundo Imagina, por exemplo Que eu tenho um peso De dez Olha só Está aqui em cima o dez Peso dez Quanto que vai ser a vazão? Olha só O dez Olhando o lado esquerdo A vazão vai estar entre Zero, nove E um Entre zero, nove e um Então, cada Deixa eu aumentar aqui Para vocês verem Imagina aqui Que eu tenho um peso igual a dez Quanto que vai ser a vazão? O dez aqui Está entre o zero, nove e um Então, o que quer dizer Cada régua aqui? Quanto que é a medida? Zero, noventa e dois Noventa e quatro Noventa e seis Noventa e oito E um Está de dois em dois aqui Não sei se vocês conseguem entender Zero, noventa Noventa e dois Noventa e quatro Noventa e seis Zero, noventa e oito Um Então, se o peso fosse dez Quanto que seria a vazão? Estaria entre Zero, noventa e quatro E zero, noventa e seis Então, você poderia considerar a vazão Como zero, noventa e cinco litros por segundo Por exemplo Ah, professor, imagina que deu mil Eu trabalho lá no corpo de bombeiros E toda hora tem que estar fazendo uma anutenção Lá nos hidrantes Então, a vazão não para de jorrar água Então, imagina que eu tenho, por exemplo Uma vazão igual a, por exemplo Vai, duzentos aqui Eu tenho um peso, desculpa Um peso igual a duzentos aqui Quanto que vai ser a vazão? Lado esquerdo, sempre Lado direito, peso Lado esquerdo, vazão Então, você vai ver aqui O peso é duzentos O duzentos está entre o quê? Está entre quatro E você vai ver o próximo número Cinco Então, se está no meio aqui Quanto que é? Quatro e meio Quatro e meio Então, o duzentos Ele está entre o quatro E o quatro e meio Então, aqui, cada reguinha aqui Cada tiquinho Vai ser quatro vírgula um Quatro Quatro vírgula um Quatro vírgula dois Quatro vírgula três Quatro vírgula quatro Quatro e meio Aí, quatro vírgula seis Até chegar no cinco Então, aqui Quanto que vai ser mais ou menos A vazão? Está entre o quatro vírgula dois E o quatro vírgula três Então, você arredonda para cima Então, um peso de duzentos Ele equivale a quanta vazão? Uma vazão de quatro vírgula três Lítulos por segundo Tá? Então, é assim que você vê A vazão em função do peso E outra coisa interessante Se vocês observarem Deixa eu diminuir um pouco aqui O gráfico Se vocês prestarem atenção Além de você ter a graduação Do peso Relativo Da vazão Você vai ter o quê? Você consegue achar o quê? Aqui, ó O principal Quando você vai lá Na loja de construção Você consegue achar O diâmetro do tubo O diâmetro da tubulação Que é o que interessa para a gente Né? Então, olha só Você consegue achar o diâmetro Em função do quê? Da vazão Olha só Você começa com o diâmetro De quinze milímetros Tá vendo aqui, ó Então, ó Diâmetro de quinze milímetros Entre parênteses, pessoal É em polegada, tá? Que é diâmetro de rosca Rosqueável Que a gente chama, né? Então, um diâmetro De quinze milímetros Equivale a um diâmetro De meia polegada, né? Meia polegada Então, olha só Que interessante O diâmetro de quinze milímetros Quanto que é a vazão máxima Que ele aguenta? Zero vírgula dois litros por segundo Tá vendo aqui, ó Zero vírgula dois litros por segundo Se eu pegar o diâmetro De vinte milímetros Qual é a vazão máxima Que ele aguenta? Olha só De zero vírgula dois milímetros Por segundo Até quase Zero vírgula seis litros por segundo Então, ó Vocês vão percebendo o quê? Na medida que vai aumentando o diâmetro Vai aumentando o quê? A vazão, né? Faz sentido Lembra da equação da continuidade Que eu falei lá para vocês? Que é na sala de aula Que vazão é o quê? Velocidade vezes área Quanto maior o diâmetro Quanto maior a vazão Mais força Mais potência Mais energia vai ter Água correndo Então, maior tem que ser o diâmetro Para poder suportar a tubulação Então, olha só Na medida que você vai aumentando o diâmetro Você vai aumentando a vazão Tá? Aí você pode me perguntar assim Ah, professor Então, eu tenho Eu tenho que ficar toda hora consultando Esse gráfico aqui? Não Para diâmetros Das peças Você já tem os diâmetros mínimos Você vai vir aqui nessa tabelinha Tem uma tabelinha Que mostra para a gente O diâmetro mínimo De cada De cada Ponto hidráulico Que é a tabela seis Se a gente der uma olhada Na tabela seis Olha que interessante Tabela seis Diâmetro mínimo Dos subramais O que é o subramal? Subramal é isso aqui, pessoal Subramal Não sei se vocês conseguem ver aqui É o tubo que vai interligar A peça sanitária O vaso A torneira A banheira A máquina de lavar A máquina de lavar Lovar louça É o quê? O subramal É a tubulação Que vai interligar A peça sanitária Na tubulação Que está na parede Que a gente chama de ramal Tem o ramal Que é o ramal Ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao ambiente E o subramal Corresponde ao ponto hidráulico Então, por exemplo Quanto que tem que ser a tubulação Que sai do ramal Da caixa d'água Para chegar no chuveiro? Tem que calcular? Não Você vem aqui Na tabela seis E verifica O chuveiro Quanto que tem que ser O diâmetro mínimo Do chuveiro? Diâmetro mínimo De 20 milímetros Quanto que tem que ser O diâmetro mínimo De, por exemplo Se eu tiver Uma banheira Na minha casa 20 milímetros Subramal Ah, professor Eu tenho lá O vaso sanitário O vaso sanitário Cadê o vaso sanitário Aqui? Aqui, ó O vaso sanitário Quanto que vai ser O... A válvula de descarga Com bacia sanitária O diâmetro mínimo Tem que ser 50 Tá vendo aqui? Ele fala aqui, ó Ó Válvula de descarga Com bacia sanitária Também não Ah, professor Mas o meu vaso sanitário É com caixa acoplada Não tem a válvula Que eu aperto Caixa acoplada Ou seja Economiza mais água Então, ó Quanto que vai ser O diâmetro mínimo? Se você tiver Um vaso sanitário Com caixa acoplada O diâmetro mínimo Vai ser 20 milímetros Se for Válvula, né Aquele botão Que você aperta na parede Quanto que vai ser? Vai ser 50 O diâmetro mínimo Então, aqui Você tem O diâmetro mínimo De cada Ponto hidrágico De cada subramal Tabela C Diâmetro mínimo Subramal Então, o que é o principal? Vamos começar A fazer o exemplo aqui Para vocês terem uma ideia Então, olha só Eu tenho um exemplo aqui Que eu quero calcular Dimensionar Quanto que é a tubulação O diâmetro E eu quero saber Quanto que é o diâmetro E a perda de carga Somente aqui Do meu banheiro Aqui, ó Então, eu tenho Uma caixa d'água Que está alimentando Aqui, ó Um chuveiro Um lavabo E um vaso sanitário, né Lembrando que Em hidráulica Quando você desenha A perspectiva isométrica Você trabalha com siglas, né Então, o que quer dizer CH? CH quer dizer chuveiro O que quer dizer RG? Registro de gaveta, né É o registro lá Para fechar E abrir a tubulação, né O que que é o RP? É registro de pressão É o registro que abre o chuveiro, né O que que é LV? Quer dizer lavabo, né A torneira do banheiro O que que quer dizer CD? Caixa de descarga Ou seja, caixa acoplada Poderia ser CA, né Caixa Vaso sanitário com caixa acoplada Com caixa de descarga Então, ó Vamos prestar atenção A gente vai ter aqui, ó A gente vai ter aqui Uma caixa d'água Que vai estar alimentando o que? Eu tenho uma tubulação Que tá saindo diretamente Da caixa d'água E tá alimentando diretamente O chuveiro, certo? Tá aqui, ó O chuveiro Ele vem pra cá, ó Vem Aí você tem uma curva de 90 aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Eu tenho uma curva de 90 aqui, ó Aí vem aqui, ó Eu tenho um registro de pressão Tá ok? Ó Né E aí, ó O que que eu vou ter aqui, ó Eu vou ter o seguinte, ó Eu vou ter Ah, desculpa Não, não É Falei bobagem, pessoal Desculpa Toda a água tá saindo daqui, ó Do lado esquerdo Do lado direito aqui Que é chamado de barrilete Esse ponto aqui é o chuveiro Então a água vem pra cá Desce, ó Tem uma curva de 90 aqui Ela desce Aí aqui eu vou ter uma derivação Por quê? A água vai vir aqui Do ramal do chuveiro E a água vai vir aqui pra cá Do lado direito Que vai alimentar A torneira E o vaso sanitário, tá? Então aqui, ó Eu tenho um registro aqui, tá? Tá ok? Da caixa d'água E aí eu tenho outro registro Que é do banheiro só Aqui em cima Eu poderia ter uma outra derivação Que poderia alimentar, por exemplo A cozinha Ou a área de serviço, por exemplo, né? Então esse registro aqui É o geral que a gente fala Que é o pra fazer limpeza na caixa d'água Fechou esse registro Você corta a água pra casa inteira, né? Aí aqui, ó Se você fechar esse registro aqui Ele é só o do banheiro, né? Então se você fechar esse registro aqui Vai continuar vindo água Pros outros ambientes da casa Só que pro banheiro Não tem banheiro Não tem Acabou Não tem Fechou Então, ó Você vai ter aqui A água vindo Derivação pro lado esquerdo Chuveiro Derivação pro lado direito Torneira E vaso sanitário, tá? Então qual que é a ideia? A gente tem que achar A gente tem que achar o diâmetro E a perda de carga Lembra que eu falei de perda de carga? O que é perda de carga? É perda de energia A água ao longo da tubulação Ela vai perdendo força Ela vai perdendo vazão Ela vai perdendo energia, né? Então, a gente tem Relembrando A gente tem dois tipos De perda de carga Distribuída Que é o longo da tubulação Com o atrito, né? Quanto mais longa a tubulação A água vai perdendo energia Vai perdendo velocidade Ao longo do tempo, né? Por causa do atrito E você também tem A perda de carga localizada Que são o quê? São as conexões Então cada conexão Que você coloca Na tubulação Você também tem perda de energia Então eu tenho uma curva Eu tenho um T Eu tenho aqui O registro Cada conexão Vai ser uma perda de carga Tá? Então, vamos lá Começar a ver aqui, ó A gente quer saber A perda de carga Certo? Só que pra fazer A perda de carga Você tem que ter As medidas do desenho, né? Então aqui na perspectiva Reparem que o quê? Eu não tenho nenhuma cota Não tenho nenhuma medida Só que é só indicativo Só que eu tenho aqui Um corte, né? Eu tenho uma vista Frontal aqui, ó Do banheiro Tá vendo aqui, ó? Aí fica mais fácil Eu tenho a caixa d'água aqui, ó Aí eu tenho um barriletezinho Aqui de 25 centímetros Tá vendo aqui, ó? Aí ele passa pela laje aqui, ó Até chegar No primeiro registro No registro do banheiro aqui, ó Do barrilete aqui, ó Na horizontal Até o primeiro registro Eu vou ter Esse comprimento aqui, ó 50 mais 10 Que é da laje 60 Mais 25 Então Do barrilete Até o registro aqui do banheiro Eu tenho 85 centímetros de altura E a espessura da laje é 10, ó Tá marcando aqui, tá vendo? Então, beleza, ó Desse registro aqui, ó Até A derivação que vai Pro lado direito, né? Ou seja Do registro aqui do banheiro Até Essa curva aqui de 90 graus Né? Que vai alimentar O vaso sanitário E a torneira Eu tenho quanto, ó? É só Eu tenho aqui, ó 1,5m, tá vendo? 1,5m Ó Do registro até a curva, tá? Aí aqui, ó Voltando Quanto tem o chuveiro, né? O chuveiro tem quantos metros, ó Em relação ao piso Ó O chuveiro tá aqui, ó 1,10m mais 1m Então 2,10m, né? Então o chuveiro tá 2,10m acima Do piso, né? Aí aqui, ó Quanto que tá O registro, né? Que abre e fecha o chuveiro Em relação ao piso, ó Tá aqui, ó RP Então vai ter quanto, ó? Vai ter 1m de altura, né? Em relação ao piso Quanto que tá a distância Do registro do chuveiro Até o próprio chuveiro, ó 50cm Tá vendo aqui, ó Quanto que tá a distância Do chuveiro Até a derivação, né? Até o T, ó Tem 1m, ó Tá vendo? Tem 1m Quanto que tem de distância Da torneira Até O ramal aqui, ó Que tá passando a parede Na tubulação azul aqui, ó 1m Quanto que eu tenho de distância Da tubulação Do vaso sanitário, né? Do eixo do vaso Até o eixo da torneira 1m também Quanto que tá o subramal Do vaso A altura dele Em relação ao piso 20cm Tá vendo aqui, ó 20cm Quanto que tá a altura da torneira Em relação Ao piso Ó 20 mais 30 Então tá 50cm, tá? Então Por que eu coloquei Os comprimentos aqui As cotas Eu tenho que somar as cotas Pra eu achar a perda de carga Distribuída, né? Ou seja A perda de carga que é Ao longo da tubulação Quanto maior a tubulação Não importa se ela tá em pé Se ela tá deitada Se ela tá em diagonal Não importa Eu tenho que saber o comprimento total Pra quê? Pra eu poder calcular A perda de carga localizada E aí eu tenho aqui As pecinhas Conexões Pra quê? Cada conexão Vai me dar Uma perda de carga Própria dela, né? Cada conexãozinha Vai ter uma perda de carga Específica, tá? Aí eu somo A perda de carga localizada Com a distribuída Eu vou ter a perda de carga total Do meu ambiente, tá? Só que pra antes Chegar na perda de carga Eu preciso o quê? Eu preciso calcular O bendito do diâmetro, né? Eu preciso calcular O bendito do diâmetro Desculpa O diâmetro E a vazão, né? Então olha só Como é que eu analiso isso daqui? Eu tenho que primeiro achar a vazão Do banheiro inteiro Ok? Ó Ou seja, a vazão que tá saindo aqui Da caixa d'água, né? E depois eu vou ter que achar Duas vazões separadas Uma pro subramal Do chuveiro Que é a derivação do lado esquerdo E aí eu vou ter que achar Outra vazão Que é a derivação do lado direito Que é o quê? A soma do vaso Com a torneira Tá? Então aqui o exercício Tá falando isso, ó Primeira coisa que a gente tem que calcular A gente tem que calcular A vazão total Do banheiro Do ramal do banheiro Ou seja Essa tubulação aqui, ó Que sai da caixa d'água E vem até Até o chuveiro Tá vendo aqui, ó Ou seja Se você vem em corte aqui, ó É esse L Aqui invertido Aqui, ó Quanto que vai ser a vazão Do banheiro, né? Até a primeira derivação Ou seja Até o chuveiro Até aqui Eu tenho a água Que tá alimentando tudo Então é a vazão total O chuveiro 0,40 Quanto que é o peso Relativo da torneira 0,30 Quanto que é o peso Do vaso sanitário Com caixa copada 0,30 Você vai somar aqui, ó O peso 0,40 Com 0,30 0,70 0,70 Com 0,30 1 Aí aqui, ó O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 1 E vai jogar lá no gráfico Lembra do gráfico? Você vai vir aqui no gráfico Pessoal Olha o gráfico aqui Olha aqui, ó Lembra do gráfico? Ó Do ábaco Você vai vir aqui no ábaco Ó E vai jogar o peso Pra descobrir a vazão, né? Tá na cara aqui, ó Quanto que vai ser o peso? Ó Lá desse lado direito é o peso, né? Lembra que eu falei? Começa de baixo pra cima 0,30 0,1 0,2 0,3, né? O peso é 1 Olha só Tá na cara aqui, ó Se o peso é 1 Quanto que vai ser a vazão? 0,3 Olha o que tá marcando aqui, ó Olha aqui no gráfico, ó Tá falando aqui, ó Leitura direta, ó O mesmo gráfico Aqui a imagem tá Com uma resolução ruim, ó 1 Eu vou achar 0,3 Então ele fala pra você Que o quê? Que a tubulação A vazão que sai Da caixa d'água Pra alimentar o banheiro inteiro Tem uma vazão de 0,3 Quanto que vai ser o diâmetro, né? É só você olhar aqui no gráfico, ó Vou voltar aqui, ó Se a vazão Se o peso é 1 E a vazão é 0,3 Quanto que vai ser o diâmetro? É só você verificar, ó A vazão de 0,3 litros por segundo Ela tá em qual range? Qual intervalo de diâmetro? 20 milímetros Ou seja Essa tubulação aqui, ó Ó Essa tubulação aqui, ó Do barrilete Que sai da caixa d'água E aí E vem até Aqui embaixo, ó Toda essa tubulação aqui, ó Tá passando pela parede, né? Toda a tubulação na vertical Tá passando pela parede Toda a tubulação aqui, ó Vai ter o quê? Um diâmetro de 20 milímetros Então você vai lá Você já sabe que O barrilete aqui, ó Você vai ter que comprar um tubinho aqui, ó Você vai ter um Tem que comprar um tubinho De 25 milímetros De 20 milímetros De 20 milímetros Com 25 centímetros E você vai ter que comprar um tubão aqui, ó Só somar aqui, ó Você vai ter que comprar um tubão De, ó 0,25 35 85 85 Mais 1,50 Dá 2,35 Então aqui, ó Você vai ter que comprar 2,35 Mais 25 2,60 Então você sabe que Você vai ter que comprar Pelo menos 2,60 de tubo De PVC De 20 milímetros, né? E aí depois A gente vai ter que calcular Individualmente Cada Cada Subramal, tá? Então Eu vou parar por aqui hoje Pra vocês Assimilarem, tá? Então o que eu vou pedir pra vocês, pessoal Fazou o vídeo aqui Depois vocês revejam esse vídeo, tá? Pra vocês Assimilarem a sequência Que eu fiz aqui, tá? O que eu fiz aqui Até agora Ensinei vocês A saber o que Cada peça hidráulica Tem uma vazão Que é chamada vazão de projeto E tem um peso relativo O que é o peso relativo? O peso relativo É aquela ideia Que nem tudo na casa Vai estar sendo usado Ao mesmo tempo, né? Que é a probabilidade Aí você tem que somar Os pesos relativos Vim aqui no gráfico E achar a vazão Você achando a vazão Por consequência Você consegue achar O giano, tá? Quem gosta de trabalhar Com AutoCAD Olha o que eu fiz aqui, ó Eu peguei aqui, ó Bati um print da tela E coloquei aqui O gráfico no CAD, né? Então você consegue Você tem mais facilidade, né? Pra calcular Pra achar os valores, tá? Então aqui, ó Aqui a gente tem aqui, ó Na verdade é esse abaco aqui, né? Aqui, ó O abaco da função, né? Do vazão em função do peso Aí pra achar a perda de carga Na próxima aula Eu vou demonstrar isso aqui, ó A gente vai ter um outro abaco Que é o seguinte, ó Você achou o diâmetro, certo? Você achou o diâmetro Você tem a vazão, né? Aqui, ó O que você faz? Você traça uma reta, né? Você interpola Aí traçando essa reta Você consegue achar a velocidade E a perda de carga A perda de carga é o j, tá, pessoal? Aqui, ó J quer dizer perda de carga Aqui no CAD, ó Tá? Então vou fazer um exemplo Bem grosseiro aqui, ó Imagina que você tem Só pra antecipar a aula Pra vocês verem aqui, ó Imagina que você tem aqui, ó Um diâmetro de 25 milímetros Você calculou o diâmetro Pra sua casa O diâmetro lá Principal que sai do cavalete Da sua casa Ele tem um diâmetro de 75 milímetros, vai Então aqui, ó Eu tenho um diâmetro aqui, ó Certo? 75 milímetros aqui, ó No CAD, tá? 75, ó Diâmetro Aí eu sei que a vazão Do meu empreendimento Que aqueles exercícios lá, né? Que a vazão está também Em função Do Do peso, né? Primeiro você acha a vazão Depois você acha o diâmetro Vamos supor que eu tenha Uma vazão Olha aqui, ó Um diâmetro de 75 milímetros Se eu olhar aqui no gráfico Diâmetro tá aqui, ó Então diâmetro de 15, 20, 25 40, 50 Aqui, ó 80 80 equivale a 75 Então um diâmetro de De 80 milímetros 75 milímetros Eu posso ter uma vazão Eu posso ter uma vazão Mais ou menos 11 litros por segundo Mais ou menos Até 17 Mais ou menos É esse intervalo Então vamos supor que eu Achei uma vazão de 15 Uma vazão de 15 litros por segundo Então aqui, ó Eu tenho aqui a vazão 0,01 até 0,01 De 1 Até 10 Então tá aqui, ó De 10 até 100 Então tá aqui, ó 0,10 Aqui é 0,20 Então aqui no meio É 0,15 Então imagina que eu tenho Olha só Eu tenho O meu empreendimento Ele tem uma vazão Eu calculei De 15 litros por segundo E eu sei que o ramal principal Lá que vai sair da Tubulação da sabeste Vai alimentar o meu empreendimento Tem 75 milímetros Quanto que vai ser a velocidade Quanto que vai ser a perda de carga É simples, ó Você traça uma reta aqui, ó Traça uma reta Do diâmetro Até Até a vazão Aí você estende Essa 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 linha, né Você estende Essa linha aqui, ó Aí onde ela cruzar Aqui Você vai ter a velocidade E onde você cruzar aqui Você vai ter a perda de carga, né Então olha só Para uma velocidade Para um diâmetro de 75 E uma vazão de 15, né Quanto que vai ser a velocidade Ela vai ser mais ou menos Aqui é 1 E aqui é 10 Então 2 2,5 Mais ou menos Uma velocidade de 2,8 litros por segundo Não, desculpa Mais ou menos 3,6 litros por segundo Mais ou menos E quanto que vai ser a perda de carga, ó Está cruzando aqui, ó Aqui vai de 0,1 até 1 Então aqui é 0,1 Aqui é 0,2 Então aqui vai ser 0,10 0,11 Então eu tenho uma perda de carga De 0,11 Metros por metro Ou seja, a cada 1 metro Eu vou perder 11 centímetros de Metros coluna de água De pressão A cada 1 metro Eu vou perder 0,11 Metros coluna de água De pressão, tá Então na próxima aula A gente vai calcular isso aqui certinho Beleza, pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês, tá Então A gente fez aqui O cálculo do diâmetro E da vazão Na próxima aula a gente continua, tá Então Vocês têm alguma dúvida? Não, pessoal Por enquanto não Tá, então eu vou encerrar aqui a videoaula Peço para vocês, ó Veja a videoaula aí, ó Vai estar gravada, tá Para vocês na próxima aula Vocês já Estarem afiados, beleza Está gravada aqui bonitinho É só Só assistir aqui Eu vou ver se eu consigo Postar no YouTube Mas eu não sei se eu vou conseguir, né Mas depois vocês entrem lá no chat do grupo, né Entrem aqui no chat, ó A equipe, né De vocês aqui, ó A disciplina do PI, né E aí, ó Vai estar aqui a... Que nem eu fiz lá da aula passada do PTCC Vai estar lá lá gravado, tá Aí vocês assistem É importante vocês assistirem para Fiquem saberem o conhecimento, tá bom? Beleza, pessoal? Então aqui, ó Eu vou... Eu não vou fazer mais chamada Porque eu tenho agora a ferramenta Eu consigo ver o horário de cada um O horário que vocês entraram, saíram Dá para fazer a chamada aqui, tá? Então é isso, pessoal Obrigado e até semana que vem, tá bom? Vou estar desligando aqui Obrigado, professor Boa semana Boa noite Boa noite, professor Boa noite, professor Boa noite, professor Boa noite, professor Muito obrigada Boa noite, professor 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 E aí 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 E aí